No nosso quadro Entrevista Nobre de hoje, eu estou aqui com Ilse Rangel, conhecidíssima como Fofa. E pra gente mais íntima, fofíssima, como a gente chama. Fofa está organizando a 16ª edição do Insight by Fofa, que é o Aurebv. Então, ela vai falar o maior detalhe dessa festa em comemoração, aí, mais um ano do troféu. Esse ano estamos comemorando 16 anos do troféu Insight by Fofa. E esse ano, o nosso grande foco vai ser as mulheres. São as mulheres guerreiras, as mulheres empreendedoras, empoderadas, que são demais. Hoje, graças a Deus, hoje em dia a gente está com um bom número de mulheres na sociedade, representando a nossa categoria. E nós temos um grande destaque nacional, que é onde vai homenagear todas as mulheres, que é a nossa ministra da mulher, Cida Gonçal, estará aqui conosco, né, homenageando todas as mulheres do Maranhão. Cada uma na sua categoria, cada uma se destaca. Teremos a nossa secretária da mulher, Abigail Cunha. Ângela Salazar, nossa desembarcadora. É Gardênia Saboia, que é a subsecretária das sedes, né. Lorena Saboia, representando a advocacia, né, representando as mulheres. E quem sabe nossa futura desembarcadora, né, está bombando aí um dos primeiros lugares. Estamos na torcida, Lorena. Tanto Fofa Feste, como Madalena Nobre, né. E o nosso cerimonial todo assinado, Marcelo Cláudio, que estará lá se destacando, com a decoração de Reginaldo Silva, que está sempre presente nos nossos eventos, né. E aí vai ser uma beleza, é só aguardar, estou aguardando todos vocês. Agora, esse ano, realmente, só quem vai poder convidar são os homenageados. Então, a festa é feita para os homenageados. E a gente sabe também que tem, lógico, atrações que vêm aí para animar a festa. E é isso que nós vamos falar agora. É, aí nós teremos também, né, o boi de Nina Rodrigues. Conceita também será uma mulher guerreira, homenageada, que irá fazer uma representação muito bonita para o nosso boi, para a nossa ministra. Teremos também a banda Kizueira, que está voltando com tudo. Teremos o cantor Pepe Júnior, né, e teremos a abertura com o coral do Lucas Joãozinho, 30, que vai fazer a abertura do nosso evento, que são as crianças com altas habilidades, né. Isso aí. E agora vamos falar um pouco também das outras categorias que é importante destacar. É, teremos também alguns homens se destacando, né. Olha, esse ano teremos a visótica, completando 30 anos, ó, do Cruzeiro. Nós estamos de visótica, né, Madalena? Ó, Luiz França, né, e Dona Vanilda Araújo, será o destaque. Temos também Sérgio Albuquerque, empresário. Teremos Manoel Gonçalves. É muitos homens demais também, que sempre está conosco. Teremos também Neto Colimbra, representando a área de direito, né, da providência. Então vai ser muito legal. E também teremos o Marco Davi, programa de turismo, que não poderia ficar lá de fora, né, que é um dos melhores programas que existe aqui, de turismo, no Brasil todo e no mundo, né, que nos representa. Fofa, né, e para a gente finalizar, vamos finalizar com a programação lá no Áureo Buffet, tudo o que vai acontecer com esse buffet maravilhoso. Teremos um jantar maravilhoso, teremos entrada, jantar, um leque de bebida, água, refrigerante, cerveja, vinho, uísque, espumante. O bartender Carlos, né, que estará lá nos atendendo com as caipirosas, com o gin. Então, aí vamos também ter um bolo, vocês sabem que eu adoro bolo confeitado, né. Então vamos mandar fazer um bolo, que é para registrar esse momento em homenagem às mulheres, né. O traje, rigorosamente, passeio completo, espero que as pessoas respeitem, porque tem mania, né, é chato, chega lá na porta, tem que mandar voltar essas coisas, né. É muito chato, não custa nada você respeitar o traje, que é o passeio completo. Aí temos também cobertura do Close News, inclusive agora eu estou com uma, também no Close News, né, faço parte. Tenho já minha parte no Close News, tenho minha assessora Amanda, que agora trabalha comigo, né. Então nós vamos botar e também representando o Close News às mulheres. Depe Tele, também que será uma das homenageadas, né, que é outra mulher guerreira, como vocês sabem. Teremos Karina Paz, a mais bonita, Rita Matos, eu estou focando muito as mulheres. E o programa de homens é o Marcos Davi, né, de turismo. E a festa vai começar rigorosamente às 21h, onde teremos a abertura do Coral João D. 30. Logo após, teremos o Boi de Nina Rodrigues, que vai fazer uma apresentação, a nossa ministra, a Cida, estará aqui conosco. Aí logo após começa, vamos chamar de 10 em 10 esse ano. Chamaremos 10 homenageados, né. E logo após, mais 10, mais 10, aí bota uma música, 10, né. Teremos o Gaudio, como sempre, lá conosco, né, para botar o DJ, né, para botar as músicas do prêmio. E também, o que eu acho, assim, muito legal, né, é esse apoio que nós temos dos amigos, né. Teremos a doutora Bárbara Paz, também como mulher, a doutora Diana Ferreira. Então, muitas mulheres brilhantes estão fazendo sucesso aqui no nosso estado, né, Madalena. Como você também, é uma mulher guerreira, né, está sempre conosco. E a gente sabe a dificuldade para fazer um troféu desse. Não é fácil. Desde a pandemia as coisas pioraram, né, está voltando aos poucos. Mas, graças a Deus, nós somos abençoadas em tudo no final. A gente fecha com chave de ouro, porque na realidade, como eu digo, é melhor ter amigo na praça que é dinheiro no bolso. Também teremos a Secretaria de Cultura, né, dando esse apoio, né, Yuri Arruda, que é o nosso secretário da Cultura. Teremos o nosso vice-governador, Felipe Camarão. Então, vai ser, assim, muito legal. Esse prêmio vai ser bem bacana, né, Só pessoas, realmente, que têm alguma coisa, né, A oferecer à sociedade, pessoas que trabalham, que batalham, Para que cada dia o nosso Maranhão cresça mais. E nós estamos aqui na luta, né. Então, o convite é esse. Quero que todos, às 20 moros, estejam lá, Com um jantar maravilhoso do Auro Eventos, né, Com bebidas finas, Bandas maravilhosas, como eu falei, O Coral Joãozinho 30, O Boi Nina Rodrigues, O Kizueira, E encerramos com o nosso cantor, Pepe Júnior, Para fazer a alegria da turma, Para a gente dançar, brincar, E celebrar esse momento único Das nossas vidas. Então é isso. Então, vocês vão ficar sempre ligadinhos, Porque o Programa Nobre vai fazer a cobertura, Em breve, mostrando essa festa, Para vocês no Insight by Fofa, Que é só para convidados e os homenageados Do troféu Insight by Fofa.